Estão abertas até 10 de agosto as inscrições para o Prof. Letras, programa de pós-graduação em formato semipresencial de educação à distância no âmbito da Universidade Aberta do Brasil. Pode disputar uma das 828 vagas quem for professor de língua portuguesa do ensino fundamental em escola da rede pública de ensino. O exame será realizado no dia 30 de agosto e o resultado divulgado a partir de 22 de outubro. As inscrições devem ser feitas somente pela internet na página do Núcleo Permanente de Concursos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é a coordenadora do processo seletivo. A taxa é de R$ 70. Para saber mais, acesse capes.gov.br.